opa vamos lá mais uma combinação a 12ª acredito que do dia uma combinação que eu já deixei prontinho ali para você legal uma combinação bem rápida bem rápida mas de um zagueiro estou precisando bola dourada mais uma vez como eu sempre estou falando depois que eu fiz esse vídeo aí com as combinações ficou bem mais fácil ficou bem melhor ela está passando aí algumas combinações dourada 100% também tem a preta 100% ea preta 50% bem como também a dourada 50% ok vamos lá eu já deixei prontinho lá vamos lá para o cenário então é isso aí olha a o jogador que eu estou querendo pegar agora nesse momento é o nk low cal é um africano né eu juntei aqui ó área continente áfrica três estrelas eu coloquei três estrelas porque eu não tinha que é difícil tirar aí eu peguei juntei três estrelas com o zagueiro quatro estrelas então para cobrir essa falta de uma estrela e já que é dourada eu coloquei um passe rasteiro cinco não vou usar para só estou usando porque não vou usar para nada mesmo então é isso aí vamos agora solicitar mais uma chegada legal então n é um zagueiro pelo menos a bola dourada vai chegar com nível 1 mas pelo menos eu estou eliminando todas as douradas todas as douradas estou eliminando vai ficar bem melhor assim então chegou mais um balotinho legal então é isso aí gente mais uma combinação não esqueçam tá existe alguns vídeos que eu coloquei dá uma procuradinha no canal é um vídeo vídeo que eu coloquei ensinando é eu sei tem gente aí que fica dizendo ah mas aí é só é um site é só achar no site sim você precisa fazer uma busca eu já fiz essa busca completa são todos os jogadores é de combinações tanto cem por cento como cinquenta por cento dourada e preta ok para que facilite facilitou bastante para mim que vai ajudar muitos outros ok um abraço muito forte aí para vocês e espero que essa dica que esta combinação assim como as demais tenham ajudado ok um abraço muito forte e aí